Deus quis em Cristo O mundo reconciliar Fez padecer o seu Filho amado por amor a nós Deus quis em Cristo O mundo reconciliar Fez padecer o seu Filho amado por amor a nós Não olhou meus pecados Nem de um pouco me impôs condições Simplesmente me amou e seu Filho entregou para me resgatar Todo aquele que em Cristo está Uma nova criatura é Deixou o que era velho pra trás Hoje tudo mudou Todo aquele que em Cristo está Uma nova criatura é Deixou o que era velho pra trás Hoje tudo mudou Hoje tudo mudou Deus quis em Cristo O mundo reconciliar Fez padecer o seu Filho amado por amor a nós Deus quis em Cristo Deus quis em Cristo O mundo reconciliar Fez padecer o seu Filho amado por amor a nós Deixou o seu Filho amado por amor a nós Não olhou meus pecados Não olhou meus pecados Não tomou como impôs condições Simplesmente me amou e seu Filho entregou Para me resgatar Para me resgatar Todo aquele que em Cristo está Uma nova criatura é Deixou o que era velho pra trás Hoje tudo mudou Todo aquele que em Cristo está Uma nova criatura é Deixou o que era velho pra trás Hoje tudo mudou Todo aquele que em Cristo está Uma nova criatura é Deixou o que era velho pra trás Hoje tudo mudou Todo aquele que em Cristo está Uma nova criatura é Deixou o que era velho pra trás Hoje tudo mudou 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 Amém.